Meu nome é Asvini e eu sou um herói porque eu estou ajudando a salvar o planeta reciclando pilhas. Há dois anos, as pilhas do meu brinquedo acabaram. Aí, quando eu fui jogar as pilhas no lixo, os meus pais me pararam, explicando que jogá-las no lixo era ruim pro meio ambiente. Eu não fazia ideia. Olha, as pilhas contêm substâncias químicas perigosas, então você precisa ter cuidado ao se livrar delas. Você não deve jogá-las no lixo, porque elas serão enviadas para o aterro, que é pra onde o lixo vai. Com o passar do tempo no aterro, as pilhas começam a se desfazer e as substâncias químicas podem causar incêndios ou penetrar no solo e na água, fazendo mal a todo o planeta, às plantas, aos animais e aos seres humanos. Eu comecei a coletar as pilhas da minha casa e reciclá-las, o que significa levá-las ao centro de reciclagem local, onde elas são tratadas com segurança. Eu consegui reciclar 12 em um mês, só com o que eu tinha na minha casa. Este foi um bom começo, mas eu queria reciclar ainda mais pilhas. Eu compartilhei o que eu descobri com meus amigos na escola, indo ao noticiário da nossa escola, dando palestras nas salas de aula e colocando caixas pras pilhas nas salas de aula. Em apenas dois anos, eu consegui coletar mais de 55 mil pilhas. Eu fiz apresentações em reuniões e nas conferências do Conselho da Cidade, tentando compartilhar as notícias onde eu pudesse. Me senti muito orgulhosa quando os próprios funcionários da cidade começaram a coletar as pilhas dos baldes que eu coloquei do lado de fora da biblioteca. Eu quero inspirar as pessoas em todos os lugares a cuidar do planeta. E você pode começar com este simples passo. Da próxima vez que precisar se livrar das pilhas, em vez de jogá-las fora, encontre o centro de reciclagem mais próximo. Ao fazer algo tão simples quanto reciclar suas próprias pilhas, você pode ajudar a salvar o planeta. Todos podemos ser Rescue Heroes! Vamos lá! Quando há perigo, quem vou chamar? Rescue Heroes! Vamos lá! Aguenta aí! A gente vai te ajudar! Ajudamos todas as pessoas! Vamos chegar! Ajudamos todas as pessoas!